Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e hoje estamos em mais um HC Reveal, vamos fazer uma review dupla desta vez. Vamos falar sobre a Mag Brunch Park e o World Trigger. Vamos lá então, né? Começando pelo World Trigger, putz, é difícil dizer o que foi esse episódio. Bom, pra quem não sabe, o mangá, né? Ele é um mangá muito famoso no Japão, ele é uma das novas apostas da Shone Jump. E foi anunciado esse ano que o anime viria pela Toei Animation, quem não conhece, não é consagrada. E eu achava que, putz, pelo menos a animação vai ser garantida no anime. Porra nenhuma. A animação, eu ouso a dizer que acho que todos os animes que eu já vi da temporada atualmente, foi a pior animação que eu vi. Tinha certos momentos que eu parecia que eu estava vendo um anime de 2006, a animação estava muito ruim. A direção pior ainda. Nos primeiros quatro minutos do episódio, é um narrador te explicando o contexto da história, né? A base ali, o enredo. Ele fala meio que assim, então, aqui era uma cidade, tinha tantos habitantes, vem um alien, aí os aliens começaram a destruir tudo, aí, pera, fizeram um QG e agora tá tudo bem. Foi bem grosseiramente explicado assim. E a direção não tem foco. Ela não demonstra mais ou menos um foco. Ela não se preocupa em amadurecer aqueles estudantes, assim, na narrativa, né? Pra parecer que é algo sério. Porque o Shonen, quando ele quer que é ser cara de pau, por exemplo, ele quer colocar estudantes lutando contra aliens, né? Protegendo o mundo. Isso dificilmente, na realidade, aconteceria. Mas por que que eles colocam isso? Pra, né? Os jovens, adolescentes, japoneses se identificarem lá e comprar. Mas o que que a narrativa faz pra convencer? Tenta tornar adulto aquilo, né? Tenta fazer que é possível isso. De convencer, colocar um ar ali, que os caras são capacitados, seja de inteligência, de coragem, o caralho que for. Em World of Dragon, eu não vi isso em ninguém ali. São bem estudantes genéricos mesmo e vão pra luta. Vão pra luta que aí que é bom. E sobre a animação, eu não reclamo nem a questão dos aliens serem CG. Eu reclamo mesmo da mal animação mesmo. E o que eu acho incrível é que é complicado você avaliar uma direção, você se preocupar com a direção do anime, se a porra da direção se preocupa mais em fazer uma cena bonitinha entre dois homens se olhando, do que o próprio porra do foco do anime. Foi assim, um descaso por parte da Toei. Se fosse um estúdio pequeno, tipo, sei lá, Kyoto Animation, que eu vou falar outra obra da Kyoto Animation, que deu uma surra de animação na Toei, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Amag Bridge Park. Putz, se fosse até um estúdio DIN, não sei, estúdios que estão falindo aí, Pierrot, sabe? Estúdios pequenos que não tem tanto assim por que querer fazer uma produção boa. Até era injustificável, mas cara, a gente tá falando do maior estúdio de anime do mundo, sabe? A gente tá falando de uns caras que são experientes desde os anos 60. A gente tá falando do estúdio de onde saiu o Miyazaki, que World of Dragon é uma aposta histórica dela. Há muito tempo que ela não tenta apostar algo shone, né? Acho que desde os anos 90. Me corrija se eu estiver errado. Sobre a animação, eu tenho certeza que ela vai fazer igual ela tá fazendo com o Sailor Moon. Ela faz um descaso na animação, né? Fazendo erros bobos, sei lá, esquecer de colorir, um dedo a mais, duas mãos esquerdas, tosqueiras assim. E no Blu-ray ela vai lá e corrige. E isso é ser descaso demais com os fãs. Pelo menos a direção poderia ter buscado a narrativa ali em algum foco, né? Poderia ser, sei lá, explicar o que é o World of Dragon. Poderia ser até a própria porra da escola, né? O cotidiano dos moleques ali. Os poderes deles, seja a exploração deles, poderia ser o que for, cara. Mas não foi nada disso. Foi simplesmente vago com... Olha, essa é a sinopse, essa é a escola, esses são os dois moleques, a luta, a animação mal feita e acabou. O anime é tão cara de pau que no final, é uma versão shibis deles que vão lá explicar o que eles não explicaram no episódio, mas sobre os alienígenas. E acaba que eles não explicam porra nenhuma. Então assim, o World of Dragon, ele parece ter uma história muito legal, assim, a base, né? Tipo, a história em geral. Talvez eu até corra atrás do mangá, mas a mal direção da Toei deixou o anime totalmente sem sentido. Pareceu que eu tava vendo realmente... Pareceu que eu tava vendo Astro Boy, cara. World of Dragon, essa primeira impressão foi muito ruim. Não pela história em geral, mas pela forma que ela é contada e que ela é tratada pela própria direção. E assim, fica difícil você querer ver um segundo episódio. Como a Toei se vai se preocupar com o Blu-ray, talvez eu nem pegue pra continuar assistindo e só vejo o Blu-ray mesmo. Então vamos sair aqui do World of Dragon e vamos pro Amag Bird Park. Bom, falando em animação, né? A Kyoto Animation, que é um estúdio, sei lá, 800 vezes menor que a Toei, deu uma surra de animação dela, né? Que é uma animação bem gentil, bem carinhosa, que ela sempre faz. Diz que eu gosto em estúdios como o Shaft e a Kyoto Animation, eles não têm poderes, né? Eles não têm dinheiro suficiente pra fazer aquela animação excepcional. Então eles procuram muito investir na arte, né? Colocar um brilho, essas coisas. Deixar o anime bem... Deixar o anime bonito. O traço é o mesmo padrão do Kyoto Animation, trilha sonora meio pop juvenil. Eu não curto muito, mas quem curte, né? Sobre a história do anime. É sobre um menino que tem um ego muito lá em cima, que ele é simplesmente do nada convidado pra um encontro em um parque meio que entre astros abandonado, né? Mal pouco frequentado. O legal é que ele é convidado por uma garota que há pouco um mosquete pra ele e convida ele assim na paz e no amor. Se eu nunca tivesse visto nada da Kyoto Animation, eu diria que isso é o absurdo dos clichês, que é totalmente nada a ver, genérico. Mas como eu já conheço as propostas da Kyoto, né? Que ela é sempre assim. Ela pega uma ideia totalmente louca e transforma isso em anime e ela coloca coisas genéricas pra ganhar dinheiro em cima dos otakus japoneses, que é Aren, Moe, Echi. E ela sempre coloca algo divertido ali, tentar agradar as pessoas assim. Por isso que ela é muito famosa no Japão assim, né? Porque ela é um estúdio que tenta divertir. Não tem aquele roteiro legal, nada. Ela tenta mudar com histórias doidas. Então assim, ela tem ideias loucas, que muitas das vezes dão certo, incrivelmente. Ou a Magprunt Park, por primeira vista, parecer estranha, pode ser sim uma ideia muito divertida, porque pensa comigo, pra que serve a porra de um parque? Pra te divertir, não é? Então talvez a intenção seja divertir, mostrando meio que o making of do parque de diversões. E isso pode ser legal. Então assim, o ritmo do episódio é muito bacana, é um ritmo acelerado, faz você dar um foco melhor nos diálogos, porque quando é aquele ritmo bem lento, sabe? Você não tá muito preocupado com o diálogo, sabe que os caras vão falar ban nela. Então você acaba ficando meio desleixado. Mas a Magprunt Park tem um ritmo legal. Então assim, eu recomendo você dar uma olhada, ou você continuar, né? Se você não tem problema com coisa genérica de anime, que é Moe, né? Eti, personagens genéricos e tal. Se você não tem preconceito, não tem problema com isso, continua. Pode ter certeza que a Kiyota vai tentar puxar diversão ali, em algum ponto, e provavelmente vai ser na questão do parque, acredito eu. Se você tem problema com o Moe, ou com Eti, ou com o Waren, né? Que eu acho que o Waren é o que impede mais aí, não vá. É assim que a Kiyota nem Eti ganha o pão dela. Ela coloca tudo isso, e ela vai exagerar. Em vez de você desfrutar de diversão do anime, você vai acabar se frustrando. Eu pretendo fazer uma review do segundo episódio, e parar por aí, ok? World Trig, vou pensar no caso, vamos ver. Enfim, esse foi meu HC Review, de Duduplo. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, falou! Tchau,